Imagina o Minecraft, estou em apenas um bloco para um desafio novo Eu não faço a mínima ideia, tá no título de vocês Então vamos preparar, vamos pegar meu bloquinho aqui Que tá um pouco lagado, o que dificulta Foi meu bloco de vale Tá um pouco lagado, tá lagado, por que que tá lagado? Tenho medo, não vou conseguir pegar nenhum bloco Gente, tá lagado, então tô com medo do que pode acontecer Porque o mundo tá pesado, então coisas ruins poderão vir, né? Deixa eu colocar mais bloquinho pra cá Só pra ficar mais protegido O que que é isso? Bicho preguiça Oi O Alex vem nessa forma real Não, 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 você não vai bocejar não, né? Não, você não vai fazer isso Bocejar é contagioso Amigo, o que que você tá fazendo aqui? Você tá com sono, você tá meio abatido Você dormiu algum tempo ou não? Não, eu dormi até de magagona Você pode ter fé? Ué? Mas tá com sua cara de imorto? Como é que você dormiu, tu vai dar conta? Eu tô com soninho Deixa eu botar uma caminha aqui, agradecendo Não tem cama aqui Ah não, pode jogar com a porta desse Ó Como é? Uma cama dessa daqui é... Mas eu quero matar a minha, então Vamos Você tá com cara boa Mas você falou que dormiu muito, meu filho Não faz o menor sentido Jogou fora Faz o seguinte Aproveitando que você tá aqui Me ajuda a trabalhar aqui, ok? Vem cá Que eu preciso te pegar a blog Pra gente conseguir aumentar a... O nosso... A nossa plataforma Procede aí Deixa eu... Mas... Se for pra ser inútil Vai embora Ué? Ai, Gui, Gui Gabi Ah... Tá diferente Não, você tá num bloquinho Que legal A gente pode fazer a nossa vida aqui, né? Um montinho só meu e seu Você tá... Você tá... Apaixonada por você? Sim, todos os dias Tá... Mas... Mas você não é assim normalmente Claro que eu sou Eu sou completamente apaixonada por você Gui, Gui Você é tão lindo Eu acho que eu já tô entendendo O que que vai acontecer Nesse um bloco aqui O que? Que a gente vai construir uma família Fazer uma casa Um mundo sanoso Não, exatamente Ficar juntinho pra sempre Eu acho que... É poucos que quando você aparece Isso acontece Mas eu acho que dessa vez Não é exatamente isso Que tá pra acontecer Ah, por que não? Você não quer ficar junto comigo pra sempre? É, claro que eu quero Só que... Ah, então vamos Não, é que você tá grudeta demais, sabe? Ah, já sei Eu vou te ajudar então Vou fazer esse bloquinho, tá bom? Ah, já peguei umas madeirinhas aqui Você é perfeito Uh, é sério? Eu te falei Aham O Alex pra mim foi o mais inútil Pode ficar lá embaixo Seu bocó Gostei de você Sabia Você tira De todas as emoções Você vai sempre ser a mais perfeita Ai, obrigada Kiki Você também é perfeito Olha, a gente pode ter um petzinho novo Pode ser o nosso porquinho Tem um porco Mas é comita Não, ele vai ser nosso pet Olha que fofinho que ele é Ai, eu amo tanto ele Vai dar uma dinhica Mas tá amando um porco? E amo você também Sim, eu amo os animais Ai, então vai ficar meio complicado, sabe? Sobreviver num bloco Eu queria mais a minha namorada normal Eu não queria muito Mas eu sou a sua namorada Você tá falando que eu sou esquisita? Você não gosta mais de mim? Kiki Não Não é que você tá esquisita É que você tá diferente Você tá com a sua emoção de apaixonada A flor da pele Eu acho que esse é o meu desafio Não, eu sou apaixonada por você todos os dias Eu não duvido disso não Só que acho que tá demais, entendeu? Como é que eu vou explicar isso? Você não quer mais comigo? Ah, mas meu Eu tô dificultando o negócio aqui A gente vai construir nossa casinha E fazer o nosso montinho Vai ser perfeito É isso Vai ser perfeito Só que, ó Você poderia ficar mais Gabi Entendeu? Mais Gabi? Mas eu sou a Gabi Só que completamente louca Apaixonada por você É isso mesmo Chegamos no pé, ó Esse é o grande problema Ah, me dá um bloquinho Pra eu ajudar a construir, vai Tudo demais é ruim, entendeu? Ah, claro Tudo demais é ruim Deixa eu colocar aqui E agora pra cá Ó, eu coloquei um bloquinho errado Peraí Ah 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 Não sei se eu Trocou Ah, quando cai do rádio, troca Não é triste Eu não acredito Por que você tá triste? Eu perdi meu balão E agora eu tô aqui nesse lugar Me estranho com você Mas é ruim estar comigo? É porque eu tô só a gente Cadê os nossos amigos? É tão triste a gente ficar abandonada do resto do mundo Você pode usar esse maluco E se a gente nunca mais voltar e conseguir falar com nossos amigos Calma aí A gente nunca mais vai conseguir viver normalmente Mas aí é muito Vai ficar só nós dois pra sempre Mas é muito pessimismo E a gente vai ficar muito feliz Não, não, pessimismo demais Amiga que eu conheço não fica tão triste assim Mas eu sou assim Não é assim não Se eu olhar pra esse porquinho me lembra o meu balão Ah, relaxa, pronto Você matou um porquinho na minha frente Mas é barulho Não acredito nisso Não, mas não foi É pra você parar de lembrar do seu balão, não Não, mas agora Eu vou ficar com a culpa De que um porquinho morreu Porque eu falei coisa boba É tudo culpa minha Não, não, foi eu que tinha um beco É a culpa minha Eu só atrapalho Você nem tá conseguindo mais fazer nada Só porque eu cheguei Aposto que todos os outros eram melhor E eu tô só atrapalhando Me desculpa Jesus Cristo é capaz do bloco despencar Aqui de tanto pessimismo Me desculpa Eu não queria ser tão pessimista Eu vou tentar ser otimista A gente Isso A gente É Calma Pensa na algo legal Eu vou conseguir Que vai dar certo A gente Foi morrer sozinha Não Não, não, não Calma Sai dessa beirada Vem pra cá Que se você cair Você vai acabar Desaparecendo Entendeu? Se eu cair Seria melhor pra você Eu tô só atrapalhando Não, exatamente Como é que eu cuido disso aqui? Olha pra você Me lembra que eu tinha um namorado Mas agora eu não tenho mais Porque eu tô separada dele pra sempre Não tá não Eu posso chamar ele No meio desse lugar Calma Eu posso convidar ele pra jogar O vermelho era o corteiro Meu Deus do céu Eu tô com tanta saudade Na minha casa Eu tô com saudade Eu tô com tanta saudade Eu tô com tanta saudade Eu tô com tanta saudade Ixi, tá tensa Pera aí que tá defeituosa Vai, vai, vai Vai pedir Enfim aqui Não tô defeituosa não Eu tô normal Eu sou assim Desse jeito Então fica assim aí Come a melancia que passa Melancia Grudou semente no meu dente Tá tudo dando errado Mas aí Aí me engajei Tá vendo Meu Deus O anda tá sendo pra mim Olha, eu sinto muito Tá, mas eu vou ter que fazer um negócio Com você Ah, pronto Ai, Jesus Vai trazer maior pressagem Todo pessimismo, cara Meu Deus do céu Pronto Vai ter que sobreviver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, sua memória Nossa, e se der tudo errado aqui Vai dar tudo errado aqui Ai, meu Deus Vai dar tudo errado Vai dar tudo errado Aí, se der errado Ferrou, ferrou, ferrou E se a gente pensar Talvez a gente possa conseguir Uma ponte infinita e além A gente achar uma terra Eu não sei o que é isso Ai, tô docioso Tô docioso Tô docioso Ai, se eu ficar machucada A gente não vai conseguir Trabalhar junto E se a gente não trabalhar junto A ponte não vai ficar pronta E se a gente não ficar pronta Vai, meu filho Já basta uma pessoa No grupo falando rápido Checa, né Eu já é o suficiente Você não acha nada É, é Ai, a gente tem que sair daqui logo Que eu tô com medo Sério, se a gente ficar aqui Por muito tempo Eu fico contando assim Ação A gente tem que sair, cara Por que você tá indo? Por que você tá indo? Ai, meu Deus Meu Deus Vai machucar Para de arranhar, meu filho Ai, que eu fico sem as coisas Vai que acontece Uma coisa no futuro E complica as coisas Aí eu fico bem cutica Assim, as vezes, entendeu? Eu tenho isso aí, sabia? Quando eu tô sentado Ah, entendi Eu sento assim, ó Aí eu fico com a pena Ah, isso aí Que pode dar um problema no futuro A gente tem que ver o médico Se a gente não ver o médico agora Você não vai ver o médico no futuro, entendeu? Então vamos lá falar com o médico Eu já volto pra ver Jesus Cristo, ansiedade Ainda bem que eu não tenho isso Eu acho Ai, ai Ai, será que Medo, medo Muito medo Medo Pimpis, medo? É a pior que combina Eu acho que é a primeira Que combinou perfeitamente Eu acho Ai, meu Deus Você vai me devorar Você é um monstro Eu sou seu amigo, minha filha Tu perdeu Tu tá com a emoção Não tenho amigos Lógico que tem Não, não Não tenho, não Quer dizer Eu me afastando Olha aqui, ó Uma galinha monstra Ela tem dentes Eu preciso de bloco Ela tem dentes afiados Mas ela não tem bico Eu vou me proteger, tá bom? Licença Só um minuto Pera, proteção Não toca Gente, essa daqui combinou até Ficou diferente Tá atrapalhando meu bloco Ela vai te ajudar Não, não, não Não De todos o pior Por que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô aguentando Eu não aguento 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 Cadê? Onde? 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 Combina também Tá dando um show Por que que você me trouxe aqui? Eu não trouxe você não Você caiu aqui Ah Então você tá me chamando de mentiroso Você tá achando que sou eu Que pulei aqui de propósito Você tá brincando comigo Tá brincando comigo Tá implicante, né? Fala de novo Implicante, né? Calma, amigo Não se irrite Sabe por quê? Seu cortisol vai estourar Sabe que cortisol? Essa galinha também Ai, minha galinha pra comer Não Ele não era pra te acobar não Eu derrubei Estressadinho, cara Não, eu não gosto de estressada Gente pessimista Gente estressada Eu acho que acabou, né? Foi tristeza Verde Não gosto de verde não Já vou empurrar direto O pai chegou Oi O pai chegou Aham Nossa, que colororosa Tá precisando de um retoque básico Nossa O que tu pensa aqui? Tem espinha? Já pensou aí? Que espinha? Olha você tá vendo espinha? Não tem nem pique Olha o tanto de espinha Que pele mal cuidada Eu faço isso que quer Que a minha amiga Me recomendou Se eu fosse você Usar o óculos igual o meu Porque ele é lindo Não, não Peraí Peraí Tá sentindo? Eu tô sentindo Tá sentindo? Dinheiro Faz nota agora? Eu quero não Você quer um pouco de dinheiro? Eu não quero Porque eu tenho Eu tenho várias Ah, inclusive O que foi? Inclusive Esse dinheiro é falso, não é? Claro que não O dinheiro não é falso, não Olha, é Me empreste tênis pra mim Me empreste tênis pra mim Me empreste tênis pra mim Ué? Mas tu tá reclamando Falando que eu era feio Não, não, não Me empreste tênis pra mim Invejoso? Deve ser invejoso, meu filho Não, 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 eu gostei Primeiro fala mal Mas na verdade queria É só o tênis, é só o tênis É só o tênis, é só o tênis É só o tênis Olha, inveja mata Sabia? Ah, a única coisa que você tem inveja Também é beleza É com o centrismo também Quer tirar uma foto comigo? Não Bicho feio do cão Tira uma foto comigo? Já era feio Ficou verde? É bom que eu vou ter uma foto Pra guardar o seu tênis Quer dizer Guardar uma foto Da sua foto Tá querendo comprar um tênis igual o meu? Ah, ah, ah Ok, vem cá, vem cá É a fabricação pálpea Vem cá, vou tirar a foto Pronto Gostou da foto? Vou tirar a foto junto Pronto Ai eu vou pegar pra sempre E essa blusa? Comprar onde? Mas você falou que era desbotada Não, não é não Eu tava Tava meio bichudo Sabe onde eu comprei? No açougue perto da minha casa Ah, entendi Tu quer um pouco de dinheiro? Porque eu tenho demais Cadê? Eu não tô vendo Não tem nada aqui Aqui, ó É dinheiro falso Olha lá Tem dinheiro falso Não, é meu dinheiro Tá dando uma de Silvio Santos Só entrega a nota falsa Tem um pouquinho? O que que é? Ah, eu tenho uma blusa nova Vem cá, olha aqui, ó Que blusa nova? Ela tá ali, ó Cadê? Olha ali que legal a blusa Ai, não, não, não Não, não, não Não gosto de beijosa, não Feijosa Feijosa Pronto, acabou, né? Ih, veio até inveja Não vai acabar nunca, não? Credo Tá, deixa eu fazer meu bloquinho Vamos que tá ficando grande aqui A única que me ajudou foi a Gabi E eu prefiro apaixonada mesmo Acho que de todas ela ganhou a apaixonada Que pelo menos ajudou O resto aqui não ajudou em nada Meu Deus do céu Acho que finalmente Fiz que hilo Não olha pra mim, não Ai, tá com vergonha Que bonitinho Hilo, cadê você? Não olha pra mim, não Ele tá se escondendo Vem cá Olha, não tem problema Não tá com vergonha, não Você é vergonha Tá com vergonha Ah, que bonitinho Não olha pra mim, eu tô com vergonha É verdade, tá bom, não tô olhando Obrigada Tá feliz agora? Ah, tô, tô, tô feliz Tô feliz Ninguém tá olhando pra mim Olhei Pode olhar pra mim, pode olhar pra mim Pode olhar pra mim Vale aí, vale aí Não tô olhando mais Ai, que bonitinho Ele, eu gostei Dei com vergonha Por que que O esguino original é descarado Sem noção que adoro ficar se achando Que é diferente Pode olhar pra mim Eu não tô olhando Tá olhando sim Eu não tô olhando Eu tô com vergonha Eu não tô olhando Eu tô de costa pra você Eu tô com vergonha Pode olhar Eu tô de costa pra você Vou ficar quietinho aqui no meu cantinho Agora eu não tô vendo mesmo não Ok, isso aqui é bom Deixa eu aqui no meu cantinho Eu tô com vergonha Olhar pra você Ah, que bonitinho Eu não vou conseguir jogar isso fora, não Deixa eu aqui no cantinho Mas será que se eu jogar você fora Você vai ficar com essa emoção pra sempre, né? Com o esguino, então Preciso fazer um negócio rapidinho Ah! Não tem problema O que é mais aqui? Ui, até o esguino foi afetado O que? Que legal você tá em um bloco Nossa, eu sempre Eu adoro jogar um bloco, sabia? Meu jogo favorito aqui no My Ai, vamos construir muita coisa Ai, vamos construir uma caixa Geralmente não é tão boa assim Sério, eu adoro jogar um bloco tão legal Só que eu nunca consigo passar desse aqui Nessa primeira fase Felicidade, é verdade Vou só jogar na pedra Mas é legal ficar jogando em um bloco Sinceramente não mudou muito não Tá até parecido com o original Sério? Por quê? Ai, eu sou assim mesmo É não, mas é que teoricamente é pra você ficar bem aflorada a pele, sabe? Mas fica parecido Ah, sério? Ai, que bom Tu quer dizer que eu sou sempre feliz, né? Aham, você é uma pessoa feliz Toma aqui, ó Eu tenho uma coisa muito rara que eu peguei aqui O que é? O que é? Deixa eu ver, deixa eu ver Naquadá alói O que é isso? Uau, que legal Parece um minério de ferro Só que ele é verde Não usa diferente Eu não sei se pra que você é visto Era pra ser inútil Aí você ia falar que é ruim Jogar fora Não, mas é legal Ele é diferente, olha só Porque só tem céu e ouro Mas o que é que tem é tão legal A grama também é verde A gente precisa dela, não precisa? É legal Ah, mas você precisa ir no bloco Pra você crescer as coisas E ó, se a gente quebra esse bloco O que acontece? Aparece uma escurra Isso, quebra pra você ver Ó, você tá vendo você tanto de brilhinho aqui Que legal E é, eu tô muito feliz Tá saindo da sua radiança Parece Sim Você não gosta da minha felicidade? Por quê? Você é triste? O que tá acontecendo? Tô alguma coisa acontecendo com você? Deixa eu te ajudar, você quer desabafar? Mas você tá tão alegre Deixa eu te falar, né? Não, pode falar então É, eu tenho uma... Não, pode falar Pode falar Tô empolgada pra eu ver você falar Eu tenho uma amiga pra te apresentar Ela é amiga Uma amiga? Ela tá bem triste Triste, triste Amiga? Ela tá triste? Não se preocupa Eu vou alabrar ela Nossa O que é isso? Ó, aqui Quebrou todo o seu bloquinho Mas não se preocupa Que eu vou te ajudar a construir tudo, tá bom? Essa felicidade Você tá tão feliz Tá trazendo coisa ruim Ah, porra Não vai ter família não Ah, mas foi divertido Você viu aquele creeper Viu de um bloco que vira quatro Hã? Como assim? Ah, você viu Foi divertido aquele creeper Daí ele explodiu tudo É, mas ele poderia ter morrido E fez tudo o bloco, né? Ah, mas daí a gente volta A gente não morre pra sempre Você é tão alegre Que tá trazendo coisa ruim Ah! Ah! Pronto Fica com sua felicidade lá no void Pareceu um creeper, cara Meu Deus do céu Ok, acho que acabou, né? Viu felicidade, tristeza Inveja, apaixão Eu tinha te visto O que que é isso? Tava demorando pra ir lá embora Pera, você tava esperando Olha, você tava esperando Hã? O que que é? Escuro? Ah, que tédio Ah, você é um tédio Que legal Eu tenho amigo Sai, meu filho O que que é isso? Ó, folgado O que que você tá fazendo? Ah, eu tô vendo as minhas mensagens aqui Mas, meu Deus do céu Mas não é em cima de mim não, meu filho Eu vou te mandar mensagem Tem que por isso te falar Mas é o cúmulo do tédio mesmo, né? Hã? Fala comigo Não tem preguiça de falar Fala legal Ah, de dois minutos eu não ouço Ó, então eu vou te mandar um texto Pera aí Três linhas eu não leio Três linhas? Mas aí é pouco Não dá pra falar nada Ah, três palavras Sai de cima de mim, filho folgado Cada uma Oxi Ai, que pregando Ajuda, ó Eu preciso dar ajuda pra quebrar um bloco aqui Você pode me ajudar? Por favor Ah, não Maiara, se você tá no tédio Se você começa a jogar comigo Você vai sair do seu tédio Ah, vai quebrando aí que eu te ajudo Tá bom, então vem O que que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mexendo no céu Mas tá só passando vídeo Mas nem tá vendo vídeo Eu tô te mandando um arquivo aí Como quebrar blocos mais rápido Meu Deus do céu Mas sai do celular Aí que você vai ficar no tédio mesmo Se você tá fazendo Eu faço isso de vez Quando tiktok Eu tô no tédio Eu vou passando Parando pra estar falando errado Pra eu perder A relação do vídeo Olha só Olha aqui, meu filho Ah, que tédio Então Resolvi o B.O. Acabou, né? Não tem mais vídeo Ai, de novo não 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 Ai, saudade do tédio Ah, saudade do tédio Ah Tô chorando Ai, de novo não Ai, de novo não Ai, amor O Gabi deu isso Para de chorar Ai, a gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Eu, Luberto Quem vai embora Agora sou eu Tchau Tchau